Vamos ver agora por onde a tocha olímpica passou nesta quinta-feira. O símbolo dos jogos foi recebido com festa pelos moradores das cidades gaúchas de São Lourenço do Sul, Camacuã, Guaíba e Porto Alegre, a capital do estado. Amanhã a chama olímpica continua no Rio Grande do Sul. Vai passar por Canoas, Esteio, Novo Hamburgo, Gramado, Nova Petrópolis e Caxias do Sul.